É isso aí, no final do ano o setor de bebidas sempre é bem movimentado, mas por causa da pandemia e escassez de festas, o consumo em venda de espumantes está em baixa. Os espumantes do Brasil estão entre os melhores do mundo. Segundo a União Brasileira de Vitivinicultura, isso se deve ao investimento em tecnologia de ponta e a conscientização do produtor. Os espumantes brasileiros nos últimos anos tiveram um acréscimo de consumo bastante acentuado, se deve a vários fatores, entre eles a conscientização do produtor em produzir uvas de qualidades e também a indústria buscando tecnologia de ponta, fazendo com que essas duas coisas juntos pudéssemos produzir espumantes de qualidade. Hoje, sem dúvida nenhuma, entre os melhores do mundo e que são considerados dessa forma. Mas o setor queridinho das festas de final de ano está em baixa. A expectativa com a tão esperada venda dos espumantes ficou regada à frustração em grande parte das vinícolas. É o que aponta um estudo da Uvibra. Faltaram a venda de mais de 800 litros para chegar ao resultado dos mesmos 11 meses de 2019. Brasília é considerada uma das capitais no país que mais consome espumantes. Mas por causa da venda dessa bebida estar ligada às celebrações, não foi um ano bom para as vinícolas. O cancelamento de eventos por causa da pandemia influenciou diretamente no desempenho das vendas. Mas tem o porquê. O espumante sempre é festejado em momentos de aniversários, de casamentos, de formaturas, enfim, de aglomerações de pessoas. E isso não pôde acontecer esse ano. Então, automaticamente, essas vendas não aconteceram. E esse ano nós estamos prevendo praticamente uma mesma venda que o ano passado, parando um pouco esse crescimento que todos os anos nós tínhamos tendo entre 10% a 15% todos os anos, um consumo maior. De janeiro a novembro, a importação de espumantes foi 21,40% menor em comparação a 2019. O pouco crescimento na venda da bebida, principalmente no primeiro semestre, foi impulsionado pela pandemia. Em contrapartida, o ano de 2020 já foi batizado como o ano do vinho brasileiro. Além do câmbio e da percepção da qualidade da produção nacional, o ano da safra das safras também trouxe o aumento da competitividade do vinho nacional, a melhor distribuição e a facilidade no acesso com o uso de ferramentas, como o comércio eletrônico. Destaque para os vinhos finos, que mostraram um incremento de 58,11% no mesmo período. A importação desses vinhos aumentou em 26,61%. Apesar desses números, o diretor executivo da cooperativa Vinícola Garibaldi traz outro panorama. As vendas cresceram tanto de vinho como de espumantes. Estamos fechando o ano com um crescimento ao redor de 10% em relação ao ano passado. Com destaque para os vinhos, que cresceram acima de 30% nesse período. E também com relação aos espumantes, que cresceram 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação aos espumantes, no primeiro semestre do ano nós tivemos uma perda considerável das vendas, em razão das restrições que a pandemia trouxe. Mas já no segundo semestre do ano houve uma sensível recuperação e estamos fechando o ano com 15% de crescimento em relação ao ano passado. Com destaque aos espumantes rosês e aos frisantes, que caíram bastante no gosto dos consumidores. As adegas de Brasília também sentiram essa demanda. As vendas nessa daqui aumentaram em 40% a 50%, puxadas pelos vinhos, fechando o ano com um saldo positivo. Tratando-se de vinhos tintos, vinhos tranquilos, brancos e rosês, teve um aumento até quase 50%. E segundo o sommelier, as vendas dos espumantes também estão se recuperando em dezembro, após um ano em baixa. Para tornar o produto mais atrativo, a loja também está fazendo cestas. A gente vendeu bastante champanhes, champanhes que são espumantes franceses, que são bem mais um alto valor de custo. E os espumantes brasileiros estão em primeiro lugar nas vendas, os espumantes pelo método Charmant e Champenoise estão vendendo bem. Hoje, 26 regiões produtoras de 10 estados brasileiros elaboram vinhos espumantes de diferentes estilos e categorias. A expectativa é que 2021 seja melhor para todos. Claro que a gente não quer que o comércio feche e que a gente aumente as vendas sem a epidemia, sem isolamento.